MÚSICA Meu amor, eu falei com o médico. Não tem mais jeito. E ele não tem nenhuma esperança. MÚSICA Tem muito sonho pra realizar. E do sonho, velhoto? Claro. Gente, como a gente vai longe pra ajudar um amigo. Se é isso que você quer, você vai te fazer feliz. Uma felicidade nem sempre é divertida, Pedro. MÚSICA Quem é Greta Garro? Eu sou uma artista. Maior de todas. MÚSICA Você é sempre carinhoso. Desse jeito. Sim. O que tu quer que eu faça? Tu quer que eu me mate? Que eu me entregue pra acabar minha vida na merda de uma cadeia? Porque o que se leva dessa vida é coração É o amor que a gente tem pra dar Gostei de cinema? Vou pouco. Gosta da Greta Garro? Nem sei quem é. Claro que não. butter. Quando masih wurde lá paraина, não colossal com a gente, oyefa rockora, quer dizer, o que seria feliz, tudo pzn. gamble cachorro.